O que é isso? Se inscreva no canal. Não tem que ter cuidado com os inimigos, mas isso é desculpe. O que é isso? A gente não está em um lugar? A gente está perto de um fogo. Tem que ver? O que é isso? Vamos, vamos! Outro . . . . . . . . . É isso aí. Descubriu O que é isso? Oi, o que você quer? Sim, sim, eu vou. Descubra-se. Descubra-se! Descubra-se! Estou esperando! Smolch! Deu. odge, deixo. Descubra-se. Descubra-se. Descubra-se! Descubra-se! Tchau, tchau, tchau. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.